Falar sobre doenças virais. Saiba como driblar os desconfortos das viroses. Isso é muito bom pra você ficar ligado. É muito comum alguém estar com um problema de saúde e culpar logo as viroses. Entender quais são as doenças virais é muito importante pra tratá-las e prevení-las. Recentemente, alguns casos de catapora estão sendo investigados pela Fundação Municipal de Saúde. Então, vamos tratar aqui com o doutor Luciano Mourão, que é infectologista, de doenças virais. Aí eu começo lhe perguntando, o que é uma doença viral? Bem, as doenças virais são aquelas doenças causadas por um indivíduo chamado vírus. Esclarecer para a população que, na realidade, vírus não é uma célula, como são os outros agentes causadores de doenças. É uma partícula formada de um material genético, ou DNA ou RNA, envolvida por uma capa de proteínas. Então, é uma estrutura extremamente simples, tá certo? Por isso mesmo, com a capacidade de se modificar muito rápido, que é o que nós chamamos de mutações, e que tem uma característica, que é de ser um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para o vírus se multiplicar, ele precisa entrar dentro de uma célula e usar as ferramentas dessa célula. Então, na realidade, é a célula hospedeira que ele invadiu, que vai multiplicá-los aos vírus. E, ao saírem, eles destroem essa célula e aí causam todo o aparato de adoecimento no indivíduo. Quais são as principais doenças virais, as que mais acometem a população? Então, nós temos vários casos de doenças virais. A gente poderia começar lembrando daquelas que causaram um surto esse ano aqui para nós, no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, no Piauí, que foram as chamadas arboviroses, que são as doenças virais transmitidas pela picada de fêmeas de mosquitos, no caso, aedes aegypti. Estou falando de dengue, chikungunya e zika vírus. Então, são doenças febreis, que causam febres e que, normalmente, causam dores fortes nas articulações. Então, aí é um caso, um exemplo típico de virose. Outro exemplo seriam as chamadas ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis. E aí nós citaremos o HIV, que é um vírus que ataca o sistema imunológico das pessoas e vai deixá-las com a imunidade muito baixa. Tive chikungunya e eu fiquei impressionado com como essa doença, ela mesmo deixa a pessoa acamada, as articulações comprometem as articulações. Eu queria que o senhor me dissesse, deixando de lado um pouco as sexualmente transmissíveis, que o cuidado é um cuidado diferente, as outras doenças virais. Como é que o senhor acredita, avalia o comportamento, por exemplo, do piauiense hoje, em relação a essas doenças virais? Veja bem, as doenças virais, elas requerem do cidadão, daí a importância das campanhas de conscientização, um zelo com a própria saúde. Então, está muito atrelado à questão da higiene do ambiente em que a pessoa vive, em que a pessoa trabalha, da higiene pessoal, e da questão da poluição do meio ambiente. Então, como você bem citou, se uma pessoa estiver com uma infecção de vias aéreas superiores, que a gente chama de IVAS, e ela estiver tossindo, ela estiver espirrando, essa pessoa tem que ter a consciência que ela não pode transitar em locais de aglomeração. E se por necessidade o fizer, ela obrigatoriamente teria que usar máscara. Então, dessa maneira, eu vou evitar transmitir esse vírus à comunidade, aos pares que convivem comigo. O senhor acredita que aqui, depois do evento COVID, que hoje já está tudo mais calmo, graças a Deus, o senhor acredita que a população, ela já entenda o que o uso de máscara pode prevenir a propagação de outras doenças, como o senhor acabou de mencionar? Entender, eu acredito que sim. Porque nós tivemos aí uma massificação de mídia. Nós tivemos aí muita informação sendo veiculada, e profissionais de saúde explicando a importância de se usar máscara. Mas, na prática, que a gente vê no dia a dia, transitando pela cidade, é que, na realidade, isso ainda não é cultural. O povo brasileiro, principalmente aqui na nossa cidade, ele ainda não tem o hábito de usar a máscara quando tiver sintomas respiratórios. Ainda não é algo que foi, digamos assim, encrustado mesmo ali na consciência das pessoas. É preciso que alguém chame atenção, é preciso que um familiar peça para que use, é preciso que o local de trabalho exija o uso da máscara para que as pessoas passem a usar. Se você observar o momento mais fácil de se avaliar, que é o momento de lazer, onde as pessoas estão se divertindo, brincando, curtindo, você vai ver que a quantidade de máscaras lá é praticamente nula. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luciano Mourão. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. E é isso.